Graças a Deus, Pai da Paz do Jesus Cristo, lembrando que você dizia no filme musical da Arta Cristã, Glória a Deus, Aleluia, na Jerusalém de Deus. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal, no Youtube, Professor Psíquico do Bruno Carlos Alves. A nossa missão de Deus que vem no Coríntios capítulo 14, versículo 27, que diz, Aleluia. E se alguém falar língua estranha, faça isso por dois, ou quando um, três, por sua vez, e haja intérprete. Glória a Deus, Aleluia. No uso dos dãs espirituais, deve haver ordem e equidade, ou equilíbrio. As diretrizes bíblicas para falar língua em voz alta na igreja são, em uma só reunião, não deve haver mais do que dois, ou três, que falem, aleluia, orem, ou ouvem em línguas. E isso, somente com interpretação. E dois, falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Três, toda enunciação em língua deve ser julgada pela igreja, quanto a sua autenticidade. Quatro, não havendo ninguém presente com o dom da interpretação, o cristão pode-se, em silêncio, falar em língua, em oração pessoal dirigida a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Quando você vier falar em língua na igreja, que seja para edificação da igreja, fuja desses forços pastores, que falam em língua de demônios. Cuidado que você que é escolhido, que pode ser enganado. Mas para não sermos enganados, devemos ministrar a palavra de dia e de noite, que o nosso maior salvador é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso guia, Ele fala que ele é o caminho, a verdade, o caminho é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que o Senhor venha trazer a cura no seu lar, trazer a renova, a transformação, libertação. Que o Senhor esteja no centro da vontade de tudo que você quiser. Que haja portas de emprego e que o seu vento fortalecer até a sua vinda gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Pai, da Paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.